Olha só, vem pra cá, mais, mais, oi, chegando! Ai, a gente acabou de sair da Prefeitura de Patinga. Não conseguimos contato de ninguém. Jornalista Val Clefson de Paulo. Gente, volto a dizer que quando a gente tem que falar bem, vocês já viram o reportagem, a gente me chamara de bajulador, chamaram de puxa não sei o quê, né? Certo? Falaram isso tudo, dizendo que a gente tá aí babando. Mas por que a gente tem que falar que tá certo? A gente tem que falar. Mas eu disse que quando era pra criticar, a gente criticaria. Então nós estamos aqui tentando saber a respeito dessa divulgação que não houve. Olha, voltando a dizer, nós não temos contra nada a gestão atual da Prefeitura de Patinga. Nem nada contra os legisladores, que é ali na Casa do Povo. Essa aqui também é a Casa do Povo. E nem lá na Casa do Judiciário. Nós não temos contra nada a ninguém. Mas, gente, veja bem. Nós precisamos, 2020, renovar aquela casa lá. 2020 é logo ali. Vereadores que votaram em taxa de lixo. Cara, isso é um absurdo. E Patinga ter taxa de lixo. É, lote vago, lote construído, não importa. Taxa de lixo. E não tem sido feita a limpeza com caminhão, trator. Cadê? Você paga a taxa de lixo, mas não tem, não pode colocar um entulho na rua, que você é multado? Ué, que negócio é esse? Você já deveria ter um respeito a mais com o consumidor, com o contribuinte, com quem paga os seus impostos em dia. Que se não pagar, vira dívida ativa. Se não pagar dívida ativa, vai para protesto. Se não pagar o protesto, pegou-se tomar a casa da pessoa, o imóvel dele. Então, é um absurdo o que se faz. Agora, mais uma multa. O estacionamento rotativo foi inaugurado. Vamos mostrar. Está em frente à prefeitura, como você já viu, escrita em prefeitura de Patinga. Nós vamos mostrar para você a plaquinha. A placa do estacionamento rotativo. Esta é a placa. Vamos mostrar para você. A placa do novo estacionamento rotativo, chamado Zona Azul. É uma zona mesmo. Foi bem escolhido o nome. É uma zona com dinheiro público. Olha aí. Essa aí é a nova placa do estacionamento rotativo. Placa Zona Azul Digital. É, o cara é obrigatório ser digital. Crédito eletrônico máximo de duas horas, de segunda a sábado. Certo? Segunda a sexta, perdão, de 8 às 18 e sábado de 8 ao meio-dia. 8 à 1 da tarde. E é proibido motos. Tem lugar que é proibido moto. Certo? Então, olha, terminou aqui. Aqui terminou. Certo? Esse pedaço aqui pode estacionar. Esse carro, por exemplo, cadê? O talonário eletrônico. Não tem parquímetro, não tem nada disso. Tirou aquele parquímetro. Aqui é carro do Poder Executivo. Então, esses dois carros aqui, provavelmente, são carros de funcionários do alto escalão da prefeitura. Certo? Então, estão estacionados. Agora, os demais que estão fora, por exemplo, esse Gol EHJJ, 8346. Aí está a prefeitura. Se não for, pode multar também. Porque é injusto multar o do cidadão e não multar esse. Aqui, tudo bem. Começou o faixa azul pra cá. Porque aliás, o Zona Azul, se não colocaram o negócio, a gente toca o dedo na ferida. Lembrando que 2020, meu povo, é logo ali. O povo está calado. Atenção, senhores vereadores. O povo está calado, mas o povo não é bobo mais não. 2020 o povo vai renovar. Eu tenho certeza disso. O povo vai renovar, como da outra vez foi 60% e disseram que era 70%. Porque um vereador que foi eleito não era novato. Já tinha ficado quatro anos fora da legislatura. Então, 2020, que é logo ali, nós precisamos trocar todos dessa casa. Fizeram uma reforma aí. Fizeram uma reforma aí da nova entrada do Centro de Atenção do Cidadão. Trocaram o cerâmico, o negócio. Gente, cadê o Ministério Público? É investigar as contas do dinheiro que foi gasto ali, dinheiro do povo. Então, veja bem. A única fiscalização que funciona é a sua eleitora de Ipatinga. É a nossa, eleitores de Ipatinga. 2020, vamos riscar. Fulano de tal. Não vou citar nome não, porque eu não tenho nada contra ninguém. Certo? É o papel nosso de falar. Porque o povo quer, nós vamos falar. Fulano de tal. Já foi vereador? Já. Não vote. Fulana. Já foi vereadora? Não, já. Então não vote. Beltrano. Já foi vereador? Já. Não vote. Beltrana. Já foi? Já. Não vote. Ah, fulano. Ciclano. Ciclano. Ah, o Ciclano não foi vereador. Esse nome é novo. Vamos votar nele. Certo? Então, seja o nome que aparecer, vamos votar para limpar toda a ratazana que tem ali. Sabe quando você vai comprar? Eu lembro de uma vez uma história de um supermercado. De uma grande rede de supermercado que estava entrando no Vale do Aço. Eles compraram um supermercado valido. Aí quando eles foram limpar, eles contaram para mim, o presidente dessa rede de supermercados na época, deu uma entrevista para nós. E a gente já não tem isso mais. Mas está na minha memória e ninguém arranca. E eles disseram para mim que quando foram limpar o supermercado, arrancaram tudo para fora para lavar, emitia água e foi fazendo igual aqueles filmes de alagamento que os ratos iam correndo. Então, gente, é só assim que a gente consegue tirar essa ratazana. Essa turma daí. Não vote mais em nenhum deles. Em nenhum. Nenhum. Não vote mais nenhum. Vamos votar em gente nova. Está aí o pedido do povo. A TV do povo independente. Eles nem chamam a gente. Sabe por quê? Porque nós colocamos o dedo na ferida. Sem ofensas pessoais. Deixa eu bem claro. É um jornalista independente. Sem ofensas pessoais. Não estamos citando o nome de ninguém. Todos têm a liberdade. Inclusive, o chefe do executivo municipal. Estamos abertos aqui para o senhor falar, como várias e várias vezes só pode falar. Tenha a liberdade de falar, porque o senhor não paga o nosso salário. Certo? Ninguém paga o nosso trabalho. Então, nós estamos aí à disposição de qualquer vereador, desde o presidente da Câmara até o vereador menor, o que nunca foi vereador. Certo? Todos. Até o vereador da esquerda, Lênin Teixeira, Sebastião Guedes. Qualquer um dos vereadores tem a liberdade de convidar a TV do povo para poder conceder-lhe uma entrevista exclusiva. Essa negócio de coletiva. Vocês não chamam a gente. Sabe por quê? Porque nós falamos a verdade. Nós não somos comprados por órgão em veículo nenhum. Então, nos convide que nós vamos estar aí para poder falar dessa taxa de lixo que vocês colocaram em patinho o povo. Esqueceu? Não, 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 não. Ninguém esqueceu de taxa de lixo. Ninguém. Está todo mundo, ó, boca de siri caladinho. E agora vocês ajudaram mais ainda o povo a reforçar. Ajudaram mais ainda. Porque agora inventaram o estacionamento Zona Azul. Ai, vem para a zona, né? Doente de amor, procura remédio na vida noturna. Pois é. Dinheiro e mais dinheiro entrando nos cofres públicos. Bonito. Mas será que realmente está entrando para os cofres públicos? Ou é mais uma indústria da multa? Está aí a nossa revolta, nossa indignação. Deixe seu comentário. Acesse nosso site atvdopovo.com E o nosso youtube.com.br Aliás, lá no site você encontra todas as nossas redes sociais. atvdopovo.com A gente se revolta aqui. Tchau, pessoal.